O telespectador Alessandro Martins, morador do bairro Monte Serrar, participa do quadro Tira Dúvidas para saber o que é a variante Delta da Covid-19. E a Lúcia Macedo, do corredor São José, quer saber se a combinação de vacinas garante a imunização. O médico Luiz Carlos Coelho esclarece. Alessandro, se deve a uma variante, que é a variante Delta do novo coronavírus, que foi aquela variante que surgiu na Índia e que passa a ser agora uma das preocupações que se tem. Nós temos aí já países vivendo ondas de contaminação, transmissão e de morte e mortalidade por essa variante. E o que se tem é que as vacinas disponíveis hoje, os estudos dão conta de que elas também conseguem partir para o enfrentamento dessa variante, fazendo com que mais uma vez se tenha aí a importância da vacinação para a população geral. A dona Lúcia Macedo, do corredor São José, quer saber se a combinação de vacinas já chegou em Varginha. Dona Lúcia, nós não temos nenhuma possibilidade de, nesse momento atual, falar em combinação de vacinas. O que se tem é uma discussão que teve no Ministério da Saúde, porque algumas cidades, elas iniciaram a imunização das gestantes hipoérperas com a vacina AstraZeneca, nos dias que antecederam aquela nota da Anvisa, impedindo que se vacine gestantes hipoérperas com a AstraZeneca e optando por outros imunizantes para esse grupo prioritário. Nós aqui em Varginha, naquele momento, nós não iniciamos a vacinação das gestantes hipoérperas, uma vez que já se dava conta notícias de algum tipo de evento adverso que havia acontecido no Rio de Janeiro. Então, nós esperamos para que a Anvisa soltasse uma nota e, quando a Anvisa soltou a nota de que não era realmente para fazer, nós demos a sorte técnica de ter tomado a decisão de não ter iniciado e nós já iniciamos com a vacina da Pfizer e que, naquele momento, foi a que estava disponível para fazer a vacinação das gestantes e das poérperas. Alguns estudos têm buscado entender se haveria algum benefício a pessoa se revacinar com outro tipo de imunizante ou a possibilidade de a segunda dose ser de outro imunizante. Esses estudos, eles vêm acontecendo na Europa e em alguns outros países. Então, são braços de estudos científicos e em estágio de pesquisa de campo e que a gente ainda não tem uma certeza de que se isso virá a ser algo positivo. Para esse momento, a pessoa tem que fazer a segunda dose com o mesmo imunizante que tomou na primeira dose. Em continuidade à vacinação contra a Covid-19, hoje é dia de aplicação da primeira dose em mulheres de 47 anos, além de repescagem para homens e mulheres de 48 a 51 e para as pessoas com comorbidades de todas as idades. As vacinas estão disponíveis até às 8 da noite. Amanhã, o cronograma avança para homens de 47 anos, além de trabalhadores do setor industrial com mais de 45 anos, que devem fazer o pré-cadastro. O horário no sábado é de 7h30 da manhã às 4h da tarde. A vacinação ocorre no drive-thru da Vila Paiva e nas UBSs do Imaculada, Jardim Colonial, Monte Serrat e Ciúm. É preciso apresentar identidade, cartão do SUS, cartão de vacinas e comprovante de residência. Adivamento Obrigado.